E nesta tarde aconteceu a primeira sessão da CPI que investiga o suposto superfaturamento na construção do anexo da Câmara Municipal. O próximo passo é instalar um inquérito que vai apurar as irregularidades e analisar as alterações feitas na obra. A CPI também deve solicitar uma auditoria em cima do aumento abusivo no valor da construção, que passou de R$ 6,8 milhões para R$ 9,6 milhões.